E hoje você está mais que no clima né, camiseta autografada, nossa você é louco, essa camiseta é bonita hein, mostra as costas para a galera Julião, dá uma olhada, olha isso velho, você é louco, mais que no clima impossível né Julião, mais que no clima impossível, camisa para quem está ligado na promoção do Agide aí, está em todas as lojas, quem quiser, por favor, pegue a loja sua de confiança, e peço o Agide Edição Limitada com a camiseta do nosso grande dinossauro do Acre, cadê ele? Está ali no banheiro, está se trocando, já já ele está aí, vamos fazer hoje um treino de peitoral, já que ele está voltando, de volta ao game agora né Julião? Agora é todos os dias né, exatamente, acabou a graça, o Ramon começou finalmente a fase preparatória dele para a Olimpia, então a partir de hoje estarei comandando todos os treinos dele, e juntamente com o Juan e o Mauricião, vamos passar sempre para vocês tudo o que vai acontecer na preparação do Ramon, hoje, vocês viram o último treino que eu fiz aqui com ele, foi a semana passada, mas hoje que ele está realmente assumindo um compromisso de estar se preparando, faremos peito novamente, porque é uma área que nós precisamos trabalhar, todo mundo sabe, Ramon precisa de mais espessura ainda para a categoria, então trabalhar muito fortemente peitoral será uma das prioridades, assim como os dorsais, e é claro, um pouco mais de perna, para deixar o físico dele mais impressionante do que já é, e fazer mais um arrastão no Mr. Olimpia, eu tenho certeza que vai acontecer. E aí, boy, trouxe essa muleta que eu te pedi? Fez perna com o gnomo, né? É, o gnomo está... Nossa! Ele está incrível. Ó, essa mozada que eu dei o carro. Você sentiu uma dorzinha. E na hora de sentar na privada? E na hora de sentar na privada? Eu não sento, eu deito assim, assim. Você joga? Eu me jogo assim, ó. Não tem como, caramba. Me diz aí. Aí. Esse aqui é o nosso? É. Essa água é nossa? Você viu o quê? Eu vim até com a camiseta, hein? Ah, moleque. Bora agora, hein? Todos os dias, hein? Da hora. Sem errar. Sem errar. Tomou o teu já. Você que veio hoje, arrepiar, eu vou na sequência. Daqui a pouco eu estou na minha dose. É, minha dose. Desafio agora, fala papi e baquígrafo. Eu não consegui sentar no... Ah, tu ri, né? Não tá, mano. Vem reclamando. Chora não. Eu também te amo. Você falou, eu não soube o risco que tu pegou na moça marão, mano. Cada vez é uma coisa. Ah, se for pra descontar no treino, tudo que o Ramon já fez pra mim, eu não... Eu nunca fiz nada na partida, seu filho da puta. Eu não soube o risco que tu pegou na moça marão. Primeiro exercício. Primeiro exercício. O peitoral clavicular aqui, parte alto. Peitoral superior. Filha, você acha que ele precisa mais superior ou... Peitoral como um todo. Como um todo. Precisamos que trabalha bem isolado. Música Esclachando tudo já, né? Do peito Ah, fazer direito, né? E o legal é que você pegou consciência Então você tá automaticamente Quando eu falo, você já consegue encaixar mais fácil Então vai fluir muito mais rápido agora E agora eu tô assim Porque você tá sem condicionamento, né? Descondicionamento em duas, três semanas Você já tá bem melhor Ai, meu Deus Primeira semana que é a surra Pô, minhas pernas não se sentindo ainda Foi, faz três dias o treino? Foi dois dias É, três dias Mas quem disse que eu arreguei? Foi pra cima Foi pra cima Tem que ser assim, cara E o quilombo gosta de desafiar Aí já era, juntamos os dois E ele quer te levar ao limite, né, velho? Quem pegou qual cara? Ah, vacilado Július, pelo amor de Deus, cara Me perdoa se eu te fiz alguma coisa Foi que eu te fiz, Július? Você falou que gostava de mim Você me chamava de meu nego Já respondeu, hein, cara? Já mesmo, a camisa encheu Instantâneo, né? Tipo macarrão instantâneo Exatamente Músculo instantâneo, Július Colocou no micro, dois minutinhos, tá pronto Se o Javi tiver assim, tá bom, né? Uh, se o Javi já vem com esse potencial Deus te ouça E amém Tenha fé nisso Olha isso Cacha cheia já, hein Com duas série Cacha cheia Cacha vazia Cacha cheia, caixa vazia Cacha cheia 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 Segundo exercício, segurando ele no cabo ainda, crucifixo agora, inclinado, aí pressiona, pressiona mais, mais tempo. Tá parecendo aquele pão, Budão. Só migalha de pão, Truta. Tá parecendo o Kaique Pro? É, tá você e o Kaique lá agora conversando. Saudade do Kaique, Juliano. Saudade, né? Cadê o alemão? Chama ele, Juliano. Chama ele de volta. É bom, nós queremos você aqui de volta no Brasil. Vem logo pra cá, cara. Fala pra ele que já tá treinando. Você está sentindo muita falta de nós, ou não? E aí? Nós estamos. É, foi intimado. Nós estamos. É o que eu posso dizer. Eu não posso dizer de você, mas nós estamos. Não, Juliano, mas você tá de volta também. E eu tô de volta, cara. Tô de volta. Tô precisando de um parceiro de treino. É só você pra puxar aqui, hein? Bora lá? É bom. Muito bom! Vamos lá. Vamos lá. Supino na máquina aqui. Já fiz cabo ali, já tive bastante o que eu queria. Que eram os mais próximos possíveis de um monoarticular. E agora vamos fazer o trabalho aqui multiarticular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Diferença de força, hein? Nossa, demais, mano. Eu me sinto um bebê na creche. Agora é melhorar isso daí cada vez incrementando o peso, mas o dia da gente querer ficar tacando um monte de peso aqui é que eu vou machucar você. Então vamos aos poucos. Eu sou eu. Oh, shit. God val! God val! God val! Você nem fala nada Milhão, pra melhorar o movimento Cara, pra melhorar o movimento dele Eu vi que tava muito sujo ainda Se necessário pro dia de hoje Até porque a força que ele já tinha que fazer Ele já fez Porque eu só tô complementando o trabalho Então diminuiu a carga necessária Pra acertar o máximo possível a técnica A contração Depois a gente vem aprimorando a força Hoje é o primeiro dia apenas Três, três, três Três, dois, três Fechou tio Pra hoje tá excelente É assim Eu tô me recuperando de pernas E já massacrando o peito Então amanhã eu já vou ter acabado de novo Minha maia é costas e assim pra de novo Shits crazy, meu irmão Shits crazy Se puder acompanhar treino no Ramon aí O primeiro de peito Que é a sequência até a Olimpia Sem falhar agora Direto Sem falhar, sem falhar Valeu galera Curte, compartilhe e se inscreva É nóis